Fala galera vascaína, sejam bem vindos ao canal, hoje trago notícias do Vasco, se você não é inscrito, se inscrevam e ajude o canal a chegar a muitos vascaínos, deixa seu like, então vamos para as notícias. Veja como deve ser a distribuição dos investimentos caso a SAF do Vasco seja aprovada, dos 700 milhões que a SAF irá investir, o Vasco vai usar cerca de 130 milhões em infraestrutura e fluxo de caixa, manter as contas em dia em 2022. 570 milhões serão investidos para melhorar a equipe até 2024. Além disso, tem 100 milhões que o CRVG pretende captar com a venda de 10% dos 30% que terá. São 670 milhões para investir e melhorar a equipe. Com isso o faturamento anual, automaticamente vai aumentar e a Vasco SAF vai caminhar com as próprias pernas. Os próximos investimentos serão oriundos da própria receita da empresa. Infraestrutura, a reforma dos dois centros de treinamento que o clube tem. Fonte, do Inter, Arena Cruz Maltina. Essas foram as notícias do Vasco hoje aqui no canal. Se vocês estão gostando do canal, deixa seu like, se inscrevam e ajude-me a chegar a mais vascaínos. Valeu, tamo junto Vasco até o fim.